Música Tudo bem pessoal, fazendo mais um vídeo em sequência ao vídeo que eu fiz para você que eu estou colocando aqui no card só clicar aqui em cima que está aparecendo o card para vocês terem acesso ao vídeo anterior onde eu falei sobre a troca de velocidade hoje a gente vai falar sobre a caixa de rosca e avanço que é essa a linha imaginária que eu tracei antes é abaixo do cabeçote, é tudo isso aqui ok a seleção de rosca e avanço é feita através dos manípulos esses quatro manípulos aqui vou tentar mostrar para vocês um, dois, três e quatro vejam que cada um tem letras e seta, para você definir quatro manípulos e uma alavanca referente a números os manípulos são referentes a configuração das letras e a alavanca é referente aos números aqui você tem uma tabela desejando executar um determinado passo de rosca ou avanço que é justamente o que tem nessa tabela você encontrará as letras e os números que posicionam os comandos por exemplo, vamos ver aqui no caso aqui eu quero eu quero passar para vocês aqui um exemplo de vamos dizer que você vai utilizar um passo de quatro décimos 0.4 então essa primeira esses primeiros dados aqui então você vai ter que deixar na posição C F NH6 veja aqui ele está na posição P a posição C está aqui o que é que você tem que fazer aqui você tem que puxar e girar até a letra pronto aqui está na posição C aqui você tem que deixar na posição F então você vai puxar vai colocar na posição F a próxima é a N ele já está na posição N a próxima é a H ele já está na posição H e a alavanca você vai deixar na posição 6 a alavanca já está na posição 6 ok então pronto você já conseguiu configurar o passo de rosca e avanço para quatro décimos o que isso quer dizer que por exemplo o automático o avanço automático que você definiu aqui tanto longitudinal ou transversal ele vai obedecer a esse avanço aqui de quatro décimos ok e a rosca que você for abrir na operação de abrir a rosca aqui no torno vai obedecer a esse passo de rosca que é 0,4 e o resto é só seguir as demais as demais posições se você quiser por exemplo um passo de 2 milímetros você vai colocar na posição C na posição D vamos puxar aqui depois a gente coloca né porque senão vai ficar muito longo o vídeo tá aqui posição D posição N posição H e a alavanca na posição 2 e aí a alavanca a alavanca está aqui a alavanca na posição do a alavanca a alavanca em você for a alavanca e aí a alavanca